A CIDADE NO BRASIL 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 Meu direito de ser gente A Inesita era um sucesso Pareceu uma mulher Perguntando pro José Alberto Foi morar na casa da noiva Não deu certo Alberto era bom demais Pra sogra fazia o que pouca gente faz Tratava bem A seiva do chão Eu bebi feliz O rato roeu a roupa do rei de Roma E seu Herv Seguinte letra qual é? O sapo saltou do saco Se sacudiu e sumiu da soma Vinte e cinco francamente Foi de graça Aí o Arnaldo Dório falou assim Pô, esse gringo chega aqui Cheio de capoeira E você nunca fez nenhuma E se amanhã te trago uma Vamo-nos embora Iê Vamo-nos embora Câmara Eu não bebo pra esquecer Bebo pra lembrar Morena tão desamada E tão precisada De amar Chorarias por mim Chora não meu bem Satanás Gritando a bicha O demônio capricha! E lá em casa a briga é bata por cima Chega a entrada em casa A minha mulher bate em mim E fala, bota por cima Eu bato e ela bota por cima Então É assim Bota por cima e a fogo Ela bate o canto Eu boto e ela bota por cima Bota por cima Chorei Não vou te ver Todos viram Todos viram Fingiram Pena que a mim Não precisava Ali onde eu chorei Qualquer me chorava Dar a volta por cima Que eu dei Quero ver Quem queitava Chorei Chorei Não procurei Esconder Todos viram Fingiram Pena de mim Não precisava Ali onde eu chorei Alguém E ele é o cara mais sem ritmo que você pode conhecer Não sei como é que ele pode fazer bose É um negócio incrível E ele é o cara mais sem ritmo que você pode fazer bose E ele é o cara mais sem ritmo que você pode fazer bose だから